Uma hora e vinte e três minutos, Link Record News de volta. De volta com a expectativa da entrevista coletiva que será concedida em instantes pelo ex-presidente Lula na sede do diretório do PT aqui em São Paulo. A gente vai mostrar pra você daqui a pouco algumas imagens, já estão aí na tela pra você, imagens do site oficial do PT da expectativa montada já pra essa entrevista coletiva. A gente percebe o jurista Pedro Serrano que começa a falar. A informação é de que o ex-presidente Lula ainda não chegou ao salão onde será realizada a entrevista em instantes. Mas a gente já consegue ver ali diversas autoridades que são ligadas ao PT. Por exemplo, alguns senadores. Lindbergh Farias está ali, como você percebe. Temos também a Gleisi Hoffman, senador Humberto Costa, aqueles que se empenharam e que você ficou conhecendo com mais ênfase durante a fase de defesa da ex-presidente Dilma Rousseff, agora no impeachment no mês de agosto. Pedro Serrano é um jurista ligado ao PT, que mais cedo chegou a falar em imprensa também a respeito das denúncias que foram oferecidas ontem pelo Ministério Público Federal, a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. E na visão dele, tudo que foi colocado ali como possível evidência do envolvimento do ex-presidente Lula com os desvios da Petrobras, não tem provas contundentes. Ele alega que tudo que foi apresentado está baseado exclusivamente em convicções dos procuradores, dos promotores e que não há nada de efetivo que aponte e que coloque Lula, Marisa Letícia e os outros seis indiciados, seis denunciados, como de fato aqueles que cometeram esses crimes. Você vê ali muitas autoridades se espremendo, a Gleisi Hoffman conseguiu chegar. Agora, vamos ouvir o que diz o Rui Falcão, presidente do PT, neste momento. ... que estão sendo adotadas. Eu vou ler para vocês a nota de repúdio que o Diretório Nacional aprovou na reunião de hoje, nos seguintes termos. Embevecido pela própria retórica, o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, protagonizou ontem, 14 de nove, junto com sua turma, um grotesco espetáculo midiático que deve envergonhar representantes do Ministério Público não acompliciados com a farsa de Curitiba. Fiscal da lei, a qual deveria servir por dever de ofício, o torquemada paranaense, contudo, travestiu-se em saltitante porta-bandeira da malta antipetista. O Partido dos Trabalhadores repudia a ação excusa desse indivíduo, cujo o libelo desprovide provas e politicamente orientado desrespeita direitos e garantias constitucionais, conspira contra a ordem democrática, estando a exigir providências legais contra a sua parcialidade. Ao denunciar confessadamente, sem provas, o ex-presidente Lula e sua esposa, Marília Letícia, além de Paulo Camoto e outros cidadãos, o chefe dos procuradores sediados em Curitiba, torna cada vez mais evidente o envolvimento do seu grupo na tramóia que levou ao golpe contra a presidenta eleita democraticamente e desmascar a sua intenção cavilosa, persecutória e autoritária de antecipar, à margem da lei, um julgamento sumário e condenatório dos que elegeu seletivamente como vítimas. Mancomunados para criminalizar nosso partido e animar a campanha midiática contra os governos liberados pelo PT, estes burocratas facciosos agora buscam concluir o trabalho sujo que lhes foi encomendado pelas forças reacionárias. Seu objetivo é retirar da cena política o principal líder do povo brasileiro e restringir os próximos processos eleitorais a um jogo controlado pelas oligarquias. não hesitam para cumprir seu propósito nefasto em forjar um sistema de exceção que corrói e dilacera o Estado de direito de mãos dadas com círculos conservadores da Polícia Federal e do Poder Judiciário. Conclamamos todos os democratas a resistirem cada vez com mais intensidade e mobilização a manobras dessa natureza que atentam contra a liberdade e a soberania popular. A solidariedade nacional e internacional ex-presidente Lula é uma trincheira fundamental no combate ao governo usurpador e ao sequestro das instituições por violadores da nossa Constituição. Queria pedir para o presidente Lula se dirigir então aqui para a tribuna para fazer o seu pronunciamento. Guerreiro do povo brasileiro! Lula, 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 guerreiro do povo brasileiro! Fascistas, fascistas, não passarão! Fascistas, fascistas, não passarão! Fascistas, fascistas, não passarão! 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 Força! Parece que o companheiro... Isso é a diferença quando a gente é presidente. Tem alguém para segurar o microfone? eu tenho agora, eu tenho que eu mesmo segurar meu microfone, tem água, o Wagner está bebendo a água que eu deveria beber, então está aqui, eu ouvi o Rui Falcão falar em pronunciamento, não tem pronunciamento, eu não vou fazer um show de pirotecnia como fizeram ontem, eu vou tentar apenas, arruma um copão d'água cheio aí gente, eu vou me comportar apenas como não ex-presidente da república, não quero me comportar como ex-presidente da república, não quero me comportar como um cara perseguido, não quero eu comportar como se estivesse reivindicando algum favor. Aqui os advogados, tanto Cristiano, Roberto, Valença, o companheiro Batóquio, todos têm me defendido e discutido juridicamente com a competência tão espetacular que eu tenho inveja de ter feito o curso de torneiro mecânico e nem me formado advogado. Eu queria fazer essa declaração e até trazer a Marisa comigo, mas como meus filhos pediram para almoçar com ela, eu preferi que ela ficasse em casa e eu vim fazer essa declaração. A declaração, pura e simplesmente, de um cidadão indignado. Não é de um político, um cidadão indignado com as coisas que aconteceram e que estão acontecendo nesse país. Primeiro, eu penso que nesse país tem pouca gente com a vida mais pública, mais fiscalizada do que a minha. Isso desde o tempo que eu era dirigente sindical, nas greves de 78 e 1979. Eu não esqueço nunca que na greve de 79 o Murilo Macedo fez intervenção no sindicato e o Murilo Macedo resolveu investigar a contabilidade do sindicato e a conta do sindicato, achando que nós, metalúrgicos do ABC, sob a minha presidência, estávamos fazendo alguma coisa errada no sindicato. A conclusão dessa investigação é que ele utilizou a metodologia do sindicato Tom Bernardo, administrada pelo companheiro Sadal, para ser modelo de administração sindical nesse país, no período Murilo Macedo. Eu, quando fui presidente do sindicato, Rui, a primeira atitude que eu tomei na minha vida foi convocar uma assembleia, depois de eleito com 92% dos votos, e decidir numa assembleia que nenhum presidente do sindicato poderia ser candidato por mais de duas vezes. Isso prevalece hoje em muitas instituições, porque eu acho que a renovação e a alternância de poder é uma coisa que faz muito bem a democracia. Quando eu saí do sindicato, já por conta de melhorar a minha consciência política, por conta de compreender que o sindicato é um espaço muito limitado para a minha participação, porque quando você é dirigente sindical, você só olha a sua categoria. Daqui a pouco você quer olhar um pouco mais para a sua cidade, para o seu país. E eu resolvi, então, que era necessário criar um partido político. Resolvi criar, e vou dizer para vocês que tenho orgulho, profundamente, sabe, orgulho de ter criado o mais importante partido de esquerda da América Latina. de ter criado um partido quando muita gente achava impossível criar um partido. Não foram poucos os artigos escritos que os trabalhadores não tinham competência para tirar um partido e dirigí-lo. O preconceito era tão contra que eles achavam que a gente nem podia criar e nem podia dirigir. E nós criamos um partido. Todo mundo sabe o sacrifício, a decepção, porque a gente achava que trabalhador votava em trabalhador. E quando nós criamos o Partido dos Trabalhadores, fomos para a primeira eleição, foi uma frustração, porque a gente não conseguia ter a quantidade de votos. E os trabalhadores tinham medo da gente, porque os que nos atacam hoje, naquele tempo, nos chamavam de comunista, de secretários, de radicais, de bando de maluco, de jovens sem saber o que ia fazer. E daí, não faltavam adjetivos. E nós fomos elegendo prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais. Fomos aprendendo e, com apenas 20 anos de existência do nosso partido, nós ganhamos as eleições nesse país. Era uma coisa inesperada. Eu lembro que, quando eu fui lançado em 89, lá no Congresso Nacional, numa proposta que foi apresentada pelo Eduardo Jorge, se não falo a memória, eu pensei, esse cara é maluco. Você tinha Ulisses Guimarães, você tinha Aureliano Chaves, você tinha Mairo Covas, você tinha Assis, Brizola, que era tido como futuro presidente da República, e, por isso, os militares o perseguiam tanto, porque achavam que ele era mais ou menos o que estão fazendo agora comigo. E o Brizola sofreu, porque, desde que ele votou do Exílio, ele foi tratado como se fosse o futuro presidente da República e pau no Brizola. Tiraram até o partido dele, o PTB. E eu falei, esses caras são loucos me lançar candidato a presidente no meio dessa turma. Eu era o bagrinho da história, eu era o lambari que ia ser comido pelo Jaú. Veja, como Deus escreve certo por linhas tortas, eu fui para o segundo turno. Todos aqueles que eu pensava que ia ganhar, não ganharam. E foi para o segundo turno duas pessoas. O Colo, que representava o pensamento da elite brasileira. O anti-Lula, o anti-Brizola. E vejam o caçador de Barajá, o homem que ia lutar contra a corrupção. E o Lula, que era a parte que representava o chamado setor marginalizado desse país. Os trabalhadores, os intelectuais de esquerda, os nossos jovens que lutaram contra a ditadura militar e que muitos foram presos. E tantas outras pessoas da igreja, sabe, que acreditavam. E nós fomos para o segundo turno com 17, pouco por cento dos votos. E a partir daí, eu que tinha uma crença, que era muito difícil chegar à presidência pela via do voto, comecei a acreditar que era possível ganhar as eleições pela via do voto. E era mais fácil. Era só, sabe, a gente organizar melhor a sociedade. Era só a gente calibrar o discurso. Era só a gente despertar sonho na sociedade. E eu, 20 anos depois, cheguei à Presidenta da República com esse sonho. Esse sonho de que, pela primeira vez, um trabalhador, um metalúrgico, sem diploma universitário, tinha ganho as eleições democraticamente. Contra tudo que se opunha à organização do PT. E eles apostavam no nosso fracasso. Eu, de vez em quando, digo, talvez ele não goste, que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, naquela ocasião, ele preferia mais que eu ganhasse do que o Serra. Porque qual era a tese dele? A tese dele é que se o Serra ganhasse, o Serra era muito esperto, o Serra ia querer a reeleição, e ele, então, não ia voltar mais. O Lourdes, coitado de um operário metalúrgico, vai ganhar, vai ser um fracasso absoluto, e o povo vai gritar, volta, 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 volta. O que ele não percebia é que eu tinha na cabeça uma outra tese. Eu tinha na cabeça o fracasso do Valença na Polônia, que também, como eu, era metalúrgico. A diferença é que eu era de São Bernardo, ele era de Gdansk. E ele trabalhava no estaleiro. E o Valença, como não tinha história da criação de partido, como foi coisa da moda, a derrubada do Muro de Berlim, a eleição do Papa João Paulo II como Papa, ele ganhou. E quando ele foi candidato à reeleição, o coitado só teve 0,6% de voto, Rui. Um fracasso total e absoluto. E eu, na minha cabeça, pensava, eu não posso fracassar. Eu, se fracassar, eles vão colocar uma cangaia no meu pescoço e nunca mais um trabalhador, vai demorar um século para um trabalhador dizer que vai querer ser candidato a presidente da República. Eles vão dizer que a gente não estava preparado. E eu tinha quase com uma profissão de fé, companheiros, não errar. Eu tinha... Vocês viram que na época eu fui muito comedido. Eu não prometi o socialismo para ninguém. Eu não prometi, sabe, acabar com uma luta de classe vencendo os adversários, não. Eu propus que se chegasse no final do meu mandato, cada cidadão brasileiro estivesse tomando café, almoçando e chantando, tendo três refeições por dia, eu já tinha realizado a obra da minha vida. Você veja como eu fui humilde, simples, bastante objetivo. Pois bem, no meio do caminho, eu percebi que era possível fazer muito mais do que isso. Eu percebi que, quando a gente ganha uma eleição, ô Wagner, a gente não ganha o poder. porque o poder é ramificado nas instituições que existem para controlar o próprio governo. E que a burocracia de segundo e terceiro escalão muitas vezes tem mais força do que um presidente da República. Porque não é poucas as vezes em que você toma a decisão numa reunião ministerial, quando você sai anunciando ela pelo Brasil afora, um ano depois você descobre que ela está parada na gaveta de um cidadão porque o IPHAN não concordou, porque a FUNAI não concordou, porque o IBAMA não concordou, porque o Tesouro não concordou. Você vai descobrindo que você enganou dentro da máquina. Aí eu cunhei a seguinte frase, o presidente é uma locomotiva, a máquina pública é a estação. Todo dia passou a locomotiva nova, mas a estação está lá, impávida, ela não muda, ela está lá. Os funcionários são os mesmos, porque são tudo concursados. Estão lá. Eu de vez em quando falo que as pessoas achem calho muito a política, mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido para o resto da vida. O político não. Ele é chamado de ladrão, é chamado de filho da mãe, é chamado de filho do pai, é chamado de tudo, mas ele está lá, encarando, pedindo outra vez o seu emprego. E muitas vezes consegue, outra vez não consegue. Pois bem, como nós começamos a dar certo na presidência, eles tentaram fazer o que fizeram com a Dilma agora, em 2005. se vocês atentarem, faz pouco tempo, vocês vão perceber que o tratamento de uma parcela da mídia brasileira e uma parcela do Poder Judiciário agiu do mesmo jeito. Então, quem viveu aquele período sabe que o objetivo deles era tentar tirar o Lula já em 2005. Eu tomei a decisão. Eu não esqueço nunca, numa reunião do Conselho, em que eu disse o seguinte, olha, Getúlio conseguiu governar esse país com mão dura, com quatro de democracia, se matou. Juscelino talvez tenha sido vítima de mais inquérito do que eu, porque dizia, ele não pode participar, se ele participar não pode ganhar, se ganhar não pode tomar posse, se tomar posse não pode governar. E a República do Galeão tentou derrubá-lo muitas vezes. Ele, ao invés de ficar com raiva, perdoava. Às vezes até até promovido as pessoas para mostrar que o ódio não leva a nada. Bem, o João Goulart, vocês sabem o que aconteceu no Conselho, e eu disse na reunião, eu não tenho a vocação do Getúlio de me dar um tiro, não tenho a vocação do Jânio de sair do Brasil, o Jango. Portanto, se eles quiserem me tirar, vão ter que disputar comigo na rua. Vou ter que disputar comigo na rua. Eles, eles achavam que eu estava vencido, sabe, teve um sociólogo que falou, deixa o Lula sangrar, porque sangra e morre. ou seja, eu não sangrei e fui reeleito em 2006, embaixo da maior bacharia eleitoral acontecida até aquele instante. O meu adversário, que é bonzinho, que parece com a cara de anjo, estava agressivo, estava nervoso, e me diziam, Lula, fique tranquilo, não fique nervoso. e eu então me quedei tranquilo, bem tranquilo, tá, e ganhei as eleições. Bem, eu tenho consciência de que o meu fracasso teria agradado os meus adversários. O meu fracasso não teria despertado tanto ódio contra o PT. O que despertou essa ira foi o sucesso do nosso governo. A maior política de inclusão é o nosso governo. Nós estamos acompanhando ao vivo a coletiva. Muito bem, você acompanha a coletiva ao vivo do ex-presidente Lula, direto do diretório do PT no centro de São Paulo, que é do site aí do PT. Houve um problema técnico, mas já voltou. Vamos retomar e acompanhar o que ele diz. ...educacional deste país. Em 12 anos, nós colocávamos mais jovens na universidade do que eles colocaram num século. E o ódio deles é porque durante 500 anos eles não acreditaram que era preciso investir na educação, porque eles podiam estudar no exterior. Quem tinha que estudar aqui era o pobre que terminava o ensino fundamental, tinha que trabalhar, para sobreviver. E quando eu cheguei no governo, eu disse, olha, aqui é o seguinte, aqui não vai se falar mais em gasto quando se tratar de educação. Educação é investimento, e a gente vai investir porque é o investimento que dá retorno mais rápido. Esse país não quer ser só exportador de soja, vai ser exportador de inteligência, vai ser exportador de conhecimento. E foi daí que nós fizemos a quantidade de universidades públicas, a quantidade de pro-uni, de fiéis, de escolas técnicas, e isso foi acumulando uma raiva, um ódio. E aí, ainda tivemos a petulância, gente, de pegar uma mulher que ele dizia que era um porte e eleger presidente da república contra os candidatos impecáveis dele. E o que é mais grave é que, com muita dificuldade, com a ajuda de vocês, reelegemos essa mulher outra vez. E aí, eles endoidaram porque a reeleição da Dilma era a perspectiva de que, será que esse Lula vai voltar? Aí, é demais, eles sonhavam com 20 anos no poder e, de repente, esses 20 anos iam cair para nós. Então, vamos tentar truncar. Inventaram uma mentira, tornaram essa mentira verdade aos olhos da opinião pública e fizeram com o quê? 347 deputados numa noite que o Brasil nunca mais esquecerá que a noite da hipocrisia e da vergonha liderada por um cidadão que acaba de ser caçado por aqueles que apoiaram ele para derrubar a Dilma, recomendaram que a nossa presidenta fosse, sabe, passar pela admissibilidade do Senado. Ela foi para o Senado eu achei que no Senado, eu sempre entendi que no Senado tinha um nível superior. Eu era dirigente sindical, companheiros, eu era dirigente sindical. Nos anos 74, 75, 77, 78, eu saía de São Bernardo do Campo para ir ao Senado ver Jabas Passarinho, Paulo Brossar, ver Paulo Freire, ver os grandes debates sobre a política nacional que dava gosto a gente saber de tribunos tão extraordinários que fazia a política lá. E eis que o Senado se apequenou e repetiu o gesto da Câmara aceitando a admissibilidade. E ainda tinha senador que falava não, eu só aceitei a admissibilidade, mas se chegar na hora do pega para capar, eu não vou votar assim. conclusão, nós tínhamos 22, ficamos só com 20. E eu quero aqui parabenizar a bancada do PT e os 20 senadores que ficaram com a gente. Quero agradecer os senadores de outros partidos políticos como a companheira Vanessa do PCdoB, o companheiro Riquião do PMDB, o companheiro Randoff, sabe, da rede, que foram pessoas que tiveram um comportamento exemplar, porque puderam perder uma causa, mas não perderam a dignidade, não perderam a vergonha. Bem, esse processo ao Capiberibe, sabe, do PSB, a Lítice da Mata do PSB, não é que eu não vou citar, eu não posso citar todos aqui, o Armando Monteiro, que era americano, da Dilma e Senador, todo do PT, sabe, o Helmano, o velhinho trabalhador lá do Piauí, a Cátia Abreu, sabe, teve pessoas que cresceram nesse processo e o resto da história vocês conhecem, ou seja, eles conseguiram dar um golpe tranquilo e pacífico, não precisou regime militar na rua, não precisou canhão, não precisou prender os meninos, não precisou pensar essa molecada que vai para a rua, apesar da agressividade da polícia, apesar da agressividade da polícia, sabe, se eles tratassem ladrão como trata a molecada honesta que vai para a rua fazer protesto, talvez não tivesse tanto ladrão nesse país. Pois bem, uma vergonha jornalista indo para a rua de capacete, é uma coisa inusitada, sabe, bom, alguns até escondem o logotipo para ninguém saber que, não tem problema, pois bem, esse, nessa situação, entrou a questão da operação Lava Jato, e desde a véspera da eleição, eles vêm com uma conversa que o Lula e a Dilma sabiam, vocês estão lembrados de toda a história, e eu sempre muito tranquilo, porque a gente pode mentir para vocês, a gente pode mentir para a mulher da gente, a gente pode mentir para o presidente do partido, a gente pode mentir para um companheiro, mas a gente não pode mentir nem para Deus e nem para a gente mesmo, porque Deus sabe de tudo e nós temos a nossa verdade dentro de nós, portanto, você não pode se enganar, se você mentir, você está mentindo para você, eu, eu, ah, quem? Otto Alencar e o Roberto Muniz, senadores da Bahia, ah, pedido aqui para me lembrar do Otto Alencar, senador da Bahia e do Roberto Muniz, também da Bahia, sabe, é que eu precisava de uma lista aqui, mas bem, eu estou, todas essas denúncias que eu fico vendo, eu tenho a consciência tranquila e mantenho o bom humor, porque eu me conheço, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei quem me ajudou a chegar onde eu cheguei, sei quem quer que eu saia, e sei quem quer que eu vote. E eu, na defesa desses princípios de cidadania, eu duvido que nesse país algum partido representado pelo governo da Dilma e o meu fizeram mais para fortalecer as instituições que defendem o Estado nesse país. Qualquer delegado de política federal sabe o que era política federal quando eu cheguei no governo. E nós, não só mais do que dobramos, como investimos muito em inteligência. todo mundo sabe que esse país tinha um procurador-geral da República chamado guardador-geral, engavetador-geral. E eu tinha como pressuposto básico da minha experiência sindical, errado ou não, a certeza de que eu iria valorizar a instituição e queria indicar o procurador que a categoria instituísse para garantir que ele não ficasse devendo o favor ao presidente da República. Fiz assim e tive a sorte de indicar o primeiro companheiro Cláudio Fontel de quem eu tenho orgulho e vou citar apenas o primeiro e a Dilma continuou acreditando na instituição porque nós tínhamos consciência de que o Estado brasileiro para ser democrático para ser forte precisa ter instituição forte e para ter instituição forte as pessoas que estão lá tem que ter responsabilidade. Quanto mais forte a instituição mais responsabilidade as pessoas tem que ter. Isso é como uma família. O pai ele sempre tem que ter mais responsabilidade com a família do que um filho. É ele que tem que ter responsabilidade. O Ministério Público eu quero ele cada vez mais forte mas cada vez mais responsável. A Política Federal eu quero ela cada vez mais forte mas cada vez responsável. Eu não esqueço nunca o que eu disse para o Tarso Gê uma vez quando ele foi indicado o ministro. Tarso, eu quero que você seja ministro da Justiça e que você diga aos delegados que eu não quero que nenhum delegado faça pirotecnia acusando pessoas antes das pessoas serem julgadas e serem provadas que essas pessoas cometem erro. Eu não quero condenar ninguém pela imprensa como condenar a escola de base aqui em São Paulo em que até hoje não se recuperou acusando um cidadão inocente de ter feito é por isso que eu estou contra a pena de morte porque não adianta descobrir que errou depois que matou e hoje nós vivemos um momento no Brasil em que a lógica não é mais o processo a lógica não é mais os autos do processo a lógica é a manchete quem é que nós vamos criminalizar pela manchete quem é que nós vamos demonizar e está acontecendo isso desde 2005 o PT então Rui Falcão o PT é tido como um partido que tem que ser estispado da história política brasileira foi assim que eles fizeram com o partidão na década de 50 Rui e assim eles querem fazer com o nosso partido assim querem fazer comigo assim fizeram com a Dilma tirando ela do governo e eu então em função de acreditar nas instituições fortes quem é que criou o portal da transparência quem é que aprovou a lei de acesso a informação nesse país quem é que escancarou não é que nós estamos mais honestos do que ninguém é que nós apenas tiramos da sala Humberto o tapete que escondia a corrupção nesse país e isso vale isso vale para o PT e vale para qualquer partido político só tem um jeito da pessoa não ser perseguida pela justiça nesse país é a pessoa ser honesta é a pessoa que complica suas obrigações porque ninguém está acima da lei nem um ex-presidente nem um procurador da república nem um ex-presidente e nem um delegado da política federal nem um ex-presidente e nem alguém da suprema corte todos nós estamos subordinados à legislação eu estou falando como cidadão indignado como pai de cinco filhos como avô de sete filhos sete netos e como acho que futuro bisavô porque a minha neta resolveu ficar grávida eu tenho uma história pública conhecida acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo só porque pense um cabra conhecido e marcado nesse país foi assim no sindicato foi assim no PT e nós estamos aí vendo a meninada nova crescer surgir se organizar estamos vendo o movimento crescer a juventude indo para a rua as pessoas começam a gostar de democracia as pessoas querem participação e tem um pessoal que quer continuar mandando nesse país pois bem ontem eu fui vítima de um momento de indignação eu sinceramente nunca nunca pensei passar por isso nunca porque as pessoas prometeram tanto falaram tanto achincalharam tanto divulgaram tanto escreveram tanto que eu eu falei puxa vida esses caras devem ter um anônimo alguém que não seja o Lula que fez um crime bárbaro porque eles convocaram uma coletiva para mostrar o crime que o Lula cometeu eu estava em Brasília até pensei em ir para a China para me esconder porque eu falei nossa eu devo ter cometido um crime será que eu sabe ter uma doença de esquecimento que eu esqueci qual foi o crime que cometi e descobri que tanto os meus acusadores quanto uma parte da imprensa brasileira estão mais enrascado e mais comprometido do que eles pensam que eu estava porque eles construíram uma mentira construíram uma inverdade como se fosse um enredo um enredo de uma novela e está chegando o fim do prazo afinal de contas já caçaram o Cunha já elegeram o Temer pela via indireta com o golpe já caçaram a Dilma agora precisa concluir a novela quem é o bandido e quem é o mocinho vamos agora dar o fecho acabar com a vida política do Lula porque não existe outra explicação para o espetáculo de pirotecnia feito ontem eu não conheço os meninos que fizeram não sei se eles têm família como eu tenho o dado concreto é que embora eu não conheça pela educação que eu tive de berço talvez por não ser concursado eu respeitaria mais a família deles do que eles respeitaram a minha eles vocês pensam que foi fácil suportar a invasão da minha casa pela polícia federal quando eu saí e levantaram até o colchão da minha cama certamente achando que eu tinha ouro de Moscou ou dólar lá dentro ou certamente eu tinha uma refinaria da Petrobras lá embaixo depois eu tive que chamar um especialista uma vez eles tinham deixado o grampo invadir a casa dos meus filhos algumas quebraram a porta chutando a porta porque eles se comportam como se eles chegassem de manhã na sua casa e você estivesse na porta com a porta aberta esperando para servir café visitaram a casa de filho meu que nunca participou da vida política de nada e entraram como se eles fossem bandidos só para vocês terem ideia até os meus discursos por escrito eles levaram todos do instituto e até hoje devolveram as pastas vazias e não devolveram o discurso certamente para plagiar certamente para plagiar porque levaram levaram o iPad dos meus netos iPad eu estava agora com o diretor-geral falei para ele sabe cadê os iPads do meu cadê o celular da Marisa que é só para jogar um zap com as amigas dela sabe mas é porque depois desse zap a mulherada conversa até três horas da manhã eu não sei mas bem os homens também estão me dizendo aqui pois bem vocês viram que eu fiquei quieto vocês não viram uma palavra minha sabe de ofensa eu aprendi eu aprendi com meus advogados com meu partido com minha mãe não adianta ficar nervoso não adianta ficar zangado porque se você ficar zangado você sofre mais você vai fazer o jogo do adversário e ontem eu não quis ficar zangado eu só não compreendia porque aquilo eu só não compreendia como é que você convoca uma coletiva gastando dinheiro público no hotel montando uma estrutura para apresentar a prova de um crime e dizer não tenho crime eu tenho convicção eu não tenho prova mas eu tenho convicção eu não posso dizer qual é a convicção que eu tenho deles porque um cidadão comum tem que ter as convicções comedidas pelo menos se diz respeito a determinados setores da sociedade eu vi um artigo do Nacife hoje que chamou a atenção ele sabiam e tinham prova de um helicóptero com 40 quilos de cocaína 400 quilos de cocaína eles tinham prova do avião eles pegaram o avião eles viram a cocaína mas eles não tinham convicção é liberado eu 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 digo publicamente o seguinte ninguém respeita a lei nesse país mais do que eu ninguém acredita nas instituições fortes como eu até porque eu sou daqueles que acredito que somente instituições muito fortes é que a gente garanta a democracia porque senão aparece ditadores não aparece gente querendo se perpetuar então respeito as instituições respeito a lei vou prestar quantos depoimentos for necessário pode me chamar que eu estou lá porque se tem uma coisa que eles tem que aprender é que eles não estão habituados com o cidadão que a única coisa que tem orgulho é que eu conquistei o direito de andar de cabeça erguida nesse país provem uma corrupção minha que eu irei a pé para ser preso meu santinho como você foi na partida do norte para pagar promessa de uma greve eu irei a pé eu sinceramente pensei que eu estava em outro país eu penso que o procurador-geral da república deve estar pensativo hoje eu acho que os ministros do poder judiciário do Supremo Tribunal Federal devem estar pensativos pelo Tribunal de Justiça eu acho que o delegado da Política Federal o diretor-geral deve estar pensativo o que que aconteceu às custas do que esse espetáculo à custa do que vender um produto que não tem como entregar desgastar a minha imagem bobagem bobagem o que eu acredito é como as ideias de tiradento não adianta matar esquartejar e pendurar a cara e não pode as ideias estavam pairando no ar e sobreviveram e 30 anos depois a gente conquistou a independência desse país não adianta não adianta se a gente tirar o Lula da política está redovido o nosso problema pelo contrário pelo contrário vocês vão ter problema com o golpe que vocês deram vocês vão ter problema é com o que vocês querem tirar do povo trabalhador desse país o que vocês vão ter problema o que vocês vão ter problema é de tentar entregar esse patrimônio nacional às multinacionais entregar o nosso pré-sal entregar a nossa Petrobras como já entregaram outras indústrias entregar o Banco do Brasil a Caixa Econômica Federal assim não precisa governar assim não precisa de governo é só colocar um vendedor governo governo de verdade é aquele que diz que a gente vai resolver o problema da miséria nesse país colocando o pobre no orçamento é aquele que diz que pobre tem direito de andar de avião é aquele que diz que pobre tem direito de engenheiro médico até procurador quem sabe quando o pessoal da Oprouni chega lá começa a melhorar as coisas nesse país quem sabe então eu tenho uma vida política Wagner construída andando por esse país eu lembro que nos anos 80 eu saia de São Paulo ia pra Chapuri onde morava o Chico Mendo no Acre quase 300 quilômetros de Gilbranco pra criar o PT juntava quatro pessoas cinco pessoas e eu fazia discurso como se tivesse cem mil pessoas na rua eu não tinha problema de público hoje de vez em quando eu fico incomodado quando você fala assim pra mim eu nunca quis saber quanto vão ter se der um que queira me ouvir a eloquência é a mesma o que o que me faz caminhar por esse país são as ideias o que me faz caminhar por isso aí sim procuradores é a minha convicção de que esse país pode ser melhor de que esse país pode resolver os problemas aí sim vale convicção aí vale a gente eu tenho convicção de que é possível mudar esse país e tenho prova porque mudei tenho prova porque participei da maior inclusão social da história desse país sem dar um tiro sem fazer uma revolução apenas utilizando os instrumentos legais que a democracia me deu isso incomoda vocês incomoda as televisões brasileiras eu de vez em quando não consigo entender não foram os trabalhadores que mais ganharam dinheiro no meu governo se bem que eles vão ficar com muita saudade porque durante 12 anos tiveram aumento de salário todo ano durante 12 anos durante 12 anos o salário mínimo aumentou e ainda vão querer aprovar direito para empregada doméstica porque é demais empregada doméstica é começar a querer sabe ter carro usar perfume em cabeleireiro sabe comprar sapato alto não empregada doméstica tem que ser empregada doméstica no máximo se eu for moderna eu chamo de secretária está lá a escrava sendo chamada de secretária então companheiros e companheiras eu sou hoje além de cidadão brasileiro com 71 anos de idade que construí a minha vida comendo o palco de abamaçô Wagner eu trabalhava aqui aqui perto na na vila carioca e eu morava na vila São José minha minha noiva minha primeira mulher morava junto trabalhava junto numa fábrica e eu saia escondido dela pra pegar o ônibus pra ela pegar pra ela pegar o ônibus sem eu estar porque eu não tinha uma moeda de 50 cruzeiros na época pra ir de ônibus eu a pé Vicentinho da igreja Nossa Senhora Aparecida no Ipiranga até a vila São José em São Caetano atravessando aqueles campos onde a favela de Eliopes hoje com vergonha da minha mulher passou no ano de me ver trabalhava na vilares ia a pé da vilares até a policia por falta de 50 centavos e nunca me queixei eu aprendi não me queixar e não pedi emprestado deixava todo mundo sair o pessoal ia pro bar eu esperava todo mundo beber e ir embora e sair a pé sabe eu não esqueço nunca o primeiro dia de trabalho meu na vilares eu não tinha 10 centavos pra comprar um lanche e todo o pessoal que trabalhava sentado na mesa tomando cerveja e comendo e eu lá em pé aí um cara falou pra mim ô companheiro você não quer comer não tô com fome bicho aquilo a lombriga maior tava quase saindo pela boca pra pegar o lanche dele então a minha vida foi construída assim querem me investigar me investiguem querem que eu preste depoimento me convoquem eu só quero que sejam verdadeiros comigo eu só quero que sejam honestos comigo eu só quero que respeite a dona Marisa respeita a dona Marisa eu não conheço os parentes desses meninos mas certamente não sou melhor que a dona Marisa e não é fácil você ver uma mulher que foi primeira dama desse país que nunca reivindicou da presidência eu quero fazer tal coisa eu quero ser dona disso eu quero cuidar daquilo ela sabia que o melhor a melhor coisa que ela podia fazer por acerto da minha governança era cuidar pra que eu trabalhasse direito era me dar tranquilidade cuidar da família pra que eu tivesse liberdade de fazer o que eu fiz portanto companheiros e companheiras eu tinha que fazer essa declaração pra vocês e tinha orientação dos advogados pra tomar cuidado com as palavras e eu tenho sempre cuidado com as palavras pra não criar nenhum problema eu vou sujar o meu leso pra não sujar o teu leso eu queria dizer pra vocês que continuo com a mesma crença que eu tinha antes eu acho que os companheiros que compõem o corpo do ministério público tem que ficar muito atento que você não pode permitir que meia dúzia de pessoas estraga o histórico de uma instituição tão importante pra esse país uma instituição que eu ajudei a construir na Constituição de 88 conheço gente extraordinária das mais diferentes gerações e conheço muita gente que tenta conquistar cinco minutos de glória aparecendo com a carinha na televisão esses sobrevivem pouco porque a desgraça de quem conta a primeira mentira é que é obrigado a passar a vida mentindo eles inventaram que eu tinha umas coisas que eu não tenho se não sabem como dizer peçam desculpas ao Lula não é feio pedir desculpas a um presidente eu peço desculpas sempre peço desculpas ao Rio Falcão quando eu erro peço desculpas a qualquer companheiro já fui na porta de fábrica cinco horas da manhã pedir desculpas a palavra desculpa é nobre mas não continue tentando inventar coisa pra poder justificar a primeira mentira é a única coisa que eu peço e por favor respeite a minha família respeite eu estava na Índia em 2005 quando invadiram a casa do meu irmão Vavá o Vavá pra quem não sabe é um coitado coitado do ponto de vista financeiro sabe mora no fundão da Pauliceia sabe deve ganhar dois mil reais de aposentadoria sabe e foram prender o meu irmão como o cara ligado ao jogo clandestino pegaram o computador da filha dele o Vavá não sabe nem escrever com caneta quanto mais com computador levaram e as manchetes dos jornais foram pra casa do irmão do Lula todo mundo conhece a minha família e todo mundo sabe o seguinte eu de oito filhos fui o primeiro a ter um diploma primário eu vou repetir aqui espero que os procuradores estejam assistindo eu fui o primeiro de oito filhos a ter um diploma primário por conta desse diploma primário eu fui o primeiro a ter um emprego ganhando melhor Vicentinho por conta desse emprego eu virei sindicalista por conta desse emprego eu fui o primeiro a ter uma televisão o primeiro a ter uma casa própria o primeiro a ter um carro e fui o primeiro a virar presidente da república começou o caçura ninguém mais pode mas sabe quantas vezes eu vi o nome da minha família achincalhado sabe minha filha não pode trabalhar meu filho não pode trabalhar ai de alguém que dê emprego para um filho meu então companheiros e companheiras essa fala de indignação desse ser humano que dia 27 de outubro completa 71 anos de idade é a fala de quem quer avisar a esse país eu não tenho tempo de parar o país que eu sonho está longe de ser construído nós subimos apenas um degrau na escala social desse país que eles estão tirando agora não se preocupe com o Lula gente que o Inasal Lula é bobagem olha aqui esse monte de gente aqui tudo mais novo do que eu aqui um monte de gente mais novo do que eu essa meninada que proibiu o Alckmin de fechar as escolas aqui em São Paulo essa meninada essa meninada que está vindo para a rua para reivindicar a democracia para reivindicar respeito solidariedade para reivindicar mais educação essa molecada é um Lula de 71 anos multiplicado por milhões de Lula neste país jovens e árvores eu e Falcão quero até pedir desculpa de ter vindo aqui no diretório e pedido o espaço do diretório para fazer essa declaração eu estou à disposição as pessoas me encontram e falam assim nossa eu pensei que você estava tão triste eu não tenho espaço para ficar triste gente sabe por que? eu sei o que é um domingo de manhã de chuva com cinco irmãos na Vila São José em São Caetano esperando a hora do almoço sem ter um bocado de feijão para colocar no fome eu sei o que é isso hoje 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 Lula guerreiro do povo brasileiro Lula guerreiro do povo brasileiro Lula guerreiro do povo brasileiro tenho certeza de uma coisa gente nada nada só Deus pode me fazer parar de lutar pelo arquiteto muita gente pergunta Lula como é que você aguenta porque eu fico cansado não consigo andar com você é porque eu tenho uma razão e tenho motivação e quando a gente tem razão e motivação não há tempo para cancer haverá um dia que algum jornalista que escreve mentira todo dia que faz o julgamento todo dia porque é muito simples alguns ficam na frente da televisão julgando julga culto julga o sem terra julga o povo sem medo julga o feito para o popular julga os partidos políticos julga 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 eu lembro que na eleição da Dilma tinha uns julgadores que davam ela com perdida ela já ganhou ela já perdeu acabou aí viaja Fernando Henrique Carlos para Minas a essa não tem para cair e começa a abrir champanhe e o povo da periferia elegeu a Dilma outra vez então não se faça de acanhado o Instituto Cidadania que é vítima de uma perseguição até o meu acervo até o meu acervo está sob suspeita se eles soubessem que um presidente da república Rui não sabe o que ganha a gente viaja se ganha presente que é entregue para o cerimonial quando ele vem para cá o cerimonial entrega para o ajudante de ordem aquilo vai não sei para onde que desaparece quando eu saí da presidência como eu viajei mais dentro e fora eu ganhei mais presente as coisas valiosas eu não tinha como levar para casa porque não tem dinheiro da união para a gente guardar aquilo é da união sobre a minha responsabilidade eu tenho que guardar onze contêineres de papel eu tenho que guardar presente de chefe de estado tem coisa de ouro eu ainda não sei quem foi o Deus que o santo que conseguiu que o banco do Brasil aceitasse guardar porque como é que eu levar para casa como é que eu levar coisa para casa de ouro então o banco do Brasil está lá dentro eles falaram o cofre do Lula hoje pelo amor de Deus se o ministério público quiser o meu acervo peguem por favor e levem aquele palafão aquele prédio grande que eles tem que deve ter parte vazia coloca o meu acervo lá por favor eu não tenho onde guardar eu não tenho onde guardar e tem relógio de ouro olha o que eu uso aqui um citizen que deve custar 800 reais eu não quero relógio de ouro no pulso porque o ladrão me leva com pulso e tudo então gente por favor parem de procurar caça aonde não tem procura outro lugar porque neste país a criminalização da política é uma coisa muito grave ontem eu ouvi ele falar dos partidos políticos de governo do coalizão vocês sabem que muita gente que tem diploma universitário que fez concurso é analfabeto político o cara não entende do mundo da política não tem noção do que é um governo de coalizão ele não tem noção do que é um partido ser eleito com 50 deputados de 4,513 e que tem que montar maioria é o mesmo problema de qualquer instituição como é que o procurador Janot montou a sua equipe como é que ele montou como é que monta a sua equipe o delegado da polícia federal como é que monta a sua equipe qualquer um nesse país então gente eu precisava dizer isso para vocês dizer as pessoas sérias do ministério público que eu estou a inteira disposição dizer as pessoas sérias da polícia federal que eu estou a inteira disposição dizer a justiça brasileira que o Lula e nenhum de nós e nem eles são maiores do que a lei portanto quando eu transgredir a lei me punam para servir de exemplo mas quando eu não transgredir por favor procurem outro para criar problema muito obrigado a vocês gente obrigado Rui muito bem você acompanha com a gente com geração então da TVT e imagens do site do PT a entrevista coletiva do ex-presidente Lula que acaba de terminar nós vamos a um rápido intervalo voltamos já já com mais informações sobre essa coletiva não saia daí 2 horas e 33 minutos da tarde horário de Brasília estamos de volta com o link Record News que segue acompanhando portanto a entrevista coletiva concedida pelo ex-presidente Lula na sede do diretório do PT aqui no centro da cidade de São Paulo coletiva começou por volta então de 1h15 da tarde mais ou menos quando o Rui Falcão presidente do partido falou fez uma breve um breve resumo do que Lula deveria apresentar e também leu a nota inclusive do partido dizendo que todos os membros repudiam tudo que foi denunciado ontem durante entrevista coletiva também no Paraná por parte dos promotores procuradores da força-tarefa da Lava Jato lembrando que denunciaram o ex-presidente Lula a sua mulher Marisa Letícia e mais 6 pessoas dizendo que são responsáveis pelo esquema de desvio de dinheiro da Petrobras desde o ano de 2006 até agora totalizando 88 milhões Lula vem falando num tom bastante emotivo inclusive por diversas vezes chegou ao choro vem criticando dizendo que foi um espetáculo de pirotecnia um termo que tanto ele quanto os advogados dele usaram ao longo de toda a tarde de ontem quando se referiam a essa entrevista coletiva lembrando a você que ao longo de toda a nossa programação você terá mais informações sobre os desdobramentos e repercussão dessa coletiva e das denúncias contra o ex-presidente essa edição especial do Link Record News fica por aqui lembrando que a gente se encontra daqui a pouquinho na segunda edição do Link Record News com todos os detalhes como eu disse a você dessa entrevista e de tudo que envolve a crise política pela qual passa o Brasil você fica agora com o programa A Escola do Amor Responde eu te espero daqui a pouquinho não saia daí A Escola do Amor Responde